Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião por coordenada da diretoria. Solicita então o secretário que chame o próximo item da pauta. Então, conforme havia sido denunciado, vamos chamar o item 9 e depois na sequência os itens 1, 2, 3, 4, item 9 e 5. Item 9 é o processo 48.500, 10, 59, 2016, 86. Critérios e condições para celebração de acordo bilateral entre partes signatárias e contratos de energia. O diretor relator, Dr. Reis Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Esse item foi destacado do bloco porque havia um pedido de sustentação oral, mas o agente desistiu. Portanto, trata-se de uma anuência que a ANEL vai fazer na negociação que foi celebrada entre a Giral e a CEAL e utilizando a resolução normativa 711. Portanto, já foi divulgado, porque foi divulgado na quinta-feira passada no bloco. Se o diretor me permite, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48.500, 10, 59, barra, 2016, dígito 8, 6, voto por conhecer e no mérito de aprovimento ao pedido apresentado pela Energia Sustentável do Brasil, a SPR, para possibilitar o registro do acordo bilateral nos termos da resolução normativa 711, para o mês de agosto de 2016. Afastar o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 711, para a contabilização referente aos meses de agosto de setembro de 2016, para possibilitar o registro de acordos bilaterais para todos os agentes interessados, e determinar que os montantes contratuais que foram objeto de sessões ou reduções dos processamentos de MCSD, referentes aos meses de agosto de setembro, não poderão ser alterados pelos acordos celebrados com base neste espaço. Finalmente, determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que reabra durante o prazo de 10 dias da publicação desta decisão, a possibilidade de registro de acordos bilaterais para a contabilização do mês de agosto e de setembro de 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecê-lo no mérito do aprovimento ao pedido apresentado pela Energia Sustentável do Brasil para possibilitar o registro de acordo bilateral dos termos da resolução normativa 711 para o mês de agosto de 2016, afastar o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 711 para a contabilização referente aos meses de agosto e de dezembro de 2016, para possibilitar o registro de acordos bilaterais para todos os agentes interessados, determinar que os montantes contratuais que foram objeto de cessão ou reduções dos processamentos do MCSD referente aos meses de agosto e setembro não poderão ser alterados pelos acordos celebrados com base nesse despacho e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que reabra durante o prazo de 10 dias da publicação desta decisão a possibilidade de registro de acordos bilaterais para a contabilização do mês de agosto e de dezembro de 2016. Próximo item.